Olá pessoal, sou a professora Luciane, bióloga, pesquisadora, mestre em educação. Sejam bem-vindos ao canal DINAMIZANDO CIÊNCIÊNCIAS, feito para você que quer compreender de forma simples o fantástico mundo das ciências. Se inscreva e participe dessa aula! Ebulição é o processo rápido da vaporização Inversamente tem a condensação Se sua forma muda também, temperatura passa de cem Mas me fala sobre a fusão, ou talvez suplimação Que muda do solido para o gasoso E ao invés de estudar, você pode cantar É só decorar, a nós se juntar Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Como você estuda, pra não tirar um bem Vapor vai aparecer, quando o líquido aquecer Essa é a calefação, lentamente evaporação A ebulição é o processo rápido da vaporização Inversamente tem a condensação Se esta forma muda também, temperatura passa de 100 Mas me fala sobre a fusão, ou talvez suprimação Que muda do solido para o gasoso Já em vez de estudar, você pode cantar É só decorar, a nós se juntar O estado físico da matéria, isso é muito fácil de aprender Cuidado como você estuda, pra não tirar um bem Vapor vai aparecer, quando o líquido aquecer Essa é a calefação, lentamente evaporação O estado físico da matéria, isso é muito fácil de aprender Cuidado como você estuda, pra não tirar um bem Vapor vai aparecer, quando o líquido aquecer Essa é a calefação, lentamente evaporação Tchau! 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 Tchau!